Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada de Bridgerton que finalmente está entre nós, ou pelo menos em partes. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Vamos conversar hoje sobre a terceira temporada de Bridgerton, os quatro primeiros episódios já estão entre nós, chegaram na Netflix hoje, nesse dia 16 de maio de 2024 e agora a gente só vai ter que esperar mais um mês pra poder assistir os últimos quatro episódios da temporada que chegam apenas em junho. Essa foi uma decisão da Netflix, né, de separar a temporada depois da gente esperar o quê? Muito tempo, teve até troca de atriz no meio, teve um spin-off de Bridgerton e aí finalmente chegamos ao momento de ter a terceira temporada e a gente só precisa esperar mais um pouquinho. Nessa terceira temporada a gente vai ver a história de Colin e Penelope e a gente vai ver o romance entre eles. Originalmente o terceiro livro de Bridgerton é sobre o Benedict Bridgerton e não sobre o Colin e rolou aí uma troca, né, na ordem dos acontecimentos. Então Colin e Penelope acabaram tendo a sua história sendo contada um pouco mais cedo, mas o Benedict continua por aí e quem sabe a história dele não vai acontecer já na quarta temporada. Vamos aguardar. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho com spoilers sobre essa temporada, então se você ainda não assistiu esses quatro episódios e não quer levar spoiler, faça esse vídeo por aqui, vai assistir e depois você volta pra gente poder conversar. Antes da gente começar a falar sobre o casal da temporada, que eu tenho muita coisa a dizer, vamos conversar um pouquinho sobre os outros irmãos Bridgerton, porque nesses quatro primeiros episódios, apesar de eu sentir que obviamente a gente estava contando a história do Colin e da Penelope, a gente tem os outros irmãos que têm aparecido mais e dividido mais o espaço, né, principalmente nesse início onde a gente está construindo a história dos dois, né, antes das coisas realmente começarem a acontecer. Então primeiro de tudo a gente tem a Eloise, a Eloise que teve uma história muito importante relacionada com a Penelope no final da segunda temporada, né, que afinal de contas a Penelope, como Lady Vistoldown, quase destruiu a Eloise dentro da sociedade, né, por ter escrito sobre ela no Lady Vistoldown e tudo mais, mas tudo isso também era uma tentativa da Penelope de tentar ajudar a Eloise, e no final das contas as coisas, né, dão muito errado, a Eloise fica com muita raiva e as duas deixam de ser amigas. E aí nessa temporada a Eloise encontra na Cressida Cowper uma nova amiga, né, só que o fato é que a Cressida é a maior arquinimiga da Penelope, inclusive lá no primeiro episódio a gente vê ela sacaneando, né, a Penelope, rasgando o vestido dela e tudo mais, e claramente existe uma relação muito intensa entre a Cressida e a Penelope, e a Penelope vê, né, a ex-melhor amiga dela, ou enfim, a pessoa que era a pessoa que ela mais considerava próxima dela, se aproximar de uma pessoa que ela detesta tanto, com certeza não é nada fácil e causa, né, muitos atritos entre elas nessa temporada. Apesar de tudo isso, a gente tem um certo desenvolvimento das duas, aonde elas conversam, elas tentam se entender ali, né, nas situações. A gente vê a Eloise visitando a Penelope, pra depois também se desculpar por ela ter sido a pessoa responsável por vazar, que o Colin estava ajudando ela a encontrar um marido mesmo, que ela não tenha feito de propósito. Eu sinto que essa temporada é uma temporada que vai ser muito importante também pra Eloise repensar algumas coisas sobre as atitudes dela, né. A Cressida não é uma boa pessoa, mas claramente nessa temporada tá rolando um arco de redenção pra ela, né, ou pelo menos ela tá sendo colocada num lugar onde eles querem que a gente entenda porque ela é do jeito que ela é, porque ela age do jeito que ela age, né, e aí tem inclusive um momento onde a Eloise acusa ela de ter vazado a fofoca que a Eloise contou pra ela e tudo mais, e a Cressida dá uma bela lição de moral nela, né, e fala pra Eloise olhar mais pro próprio umbigo e perceber como certas atitudes e certas coisas que ela faz são extremamente hipócritas. Então eu sinto que é uma temporada onde a Eloise vai evoluir muito, né, e também é uma temporada que tem colocado ela muito numa posição de mostrar, né, pra gente inclusive o quanto ela não se sente pertencente, né, o quanto ela se sente inadequada dentro da sociedade, né, até mesmo tentando fazer amigas, até mesmo tentando encontrar uma pessoa que não seja Penélope, né, no círculo social dela. Parece que ela não consegue entrar naqueles assuntos, né, então ela vê as meninas falando sobre coisas mais fúteis, ela não quer participar, ela sai, então ela se sente muito inadequada, e querendo ou não eu sinto que isso também é uma grande construção pra personagem dela e pra gente entender mais sobre essa personagem no momento em que a gente chegar na temporada dela. Além de tudo isso a gente tem o Benedict, como eu falei essa era pra ser a temporada dele, mas acabaram invertendo um pouco as histórias, mas ele continua ali bem presente, né, inclusive ele tem um romance nessa temporada, que não é o romance oficial dele, não é o romance da temporada dele, né, é um outro romance, mas que tem ajudado a colocar ele também numa posição ali, né, de estar aparecendo mais, de ter uma história, né, que vai sendo seguida pela temporada, e que me leva a crer que no final dessa temporada a gente pode sim ter a grande introdução para a temporada do Benedict, que então seria a quarta temporada. Eu sei que existem muitas especulações e expectativas em volta de principalmente o último baile da temporada, e de nesse baile a gente finalmente conhecer o interesse amoroso do Benedict, né, e finalmente ter essa confirmação de que a quarta temporada seria dele, mas essa confirmação, se ela vier, vai ser só na parte 2 e não agora. Mas eu gostei que o Benedict está sempre presente, sempre meio que sendo o alívio cômico ali das situações, e junto com ele a gente também tem tido uma participação maior de dois outros personagens, que é o Gregory e a Hyacinth, que eram muito novos nas primeiras temporadas, e que acabavam ficando sempre ali meio de lado, e que aqui obviamente ainda não estão protagonizando as suas próprias histórias, mas tem aparecido cada vez mais, e eu acho que isso inclusive cria uma sensação ainda maior da família Bridgerton, eu acho que nessa temporada eu tenho sentido muito essa grande conexão entre eles. Quando nas outras temporadas em geral era muito um personagem com o outro, então a Daphne com o Anthony, o Anthony com o Benedict, né, tipo, era muito mais um a um do que de fato a família toda, então eu gosto que a gente tenha tido mais cenas assim, que mostram todos eles interagindo mais, e eu acho que isso tem trazido algo muito legal pra série. E por fim a gente tem Francesca Bridgerton, que de fato, né, elevou o seu patamar aí de participação, ela quase não aparecia nas primeiras temporadas, e agora a gente teve a substituição da atriz, né, então a gente tem uma nova atriz interpretando ela nessa temporada, que é a Hannah Dodd, porque a atriz original dela acabou saindo da série pra ir fazer outros projetos, e a Hannah agora vai ser a Francesca, e exatamente nessa temporada a gente tem a Francesca explorando mais da história dela, ela acabou de debutar na sociedade, está procurando um marido, e depois, né, de rolar ali um match com um lord que a própria rainha arranjou pra ela, e dela tá meio conformada com o fato de que ela não iria encontrar um amor de verdade, de que ela iria se contentar com um casamento que fosse agradável, com um cara que fosse agradável, gentil, né, nada além disso, ela não estava almejando muitas coisas em relação a esse futuro marido, até que ela conhece John Sterling, que é um cara com quem ela consegue ficar em silêncio de uma forma muito confortável, e que era exatamente o que ela procurava, né, uma pessoa que entendesse ela, uma pessoa que entendesse esse lado mais introspectivo dela, que entendesse certas peculiaridades que a Francesca tem, e que a gente foi descobrindo também com o passar desses episódios, né, inclusive uma cena que eu achei muito fofa foi a da Violet, vendo a Francesca super animada com a música que o John Sterling dá pra ela, né, e que ela começa a tocar e tal, e percebendo que apesar de tudo a Francesca conseguiu encontrar uma pessoa que realmente fizesse algo muito brilhante e florescer dentro dela, né, então, enfim, a gente tem essa história, eu não acho que isso necessariamente signifique que a temporada da Francesca vai ser a próxima, até porque a gente sabe que a história dela leva aí um tempo pra acontecer, mas é por isso mesmo que ela precisa ter esse prólogo acontecendo agora, né, mas, enfim, vamos aguardar pra ver o que acontece. Pois muito que bem, e agora vamos conversar sobre o casal da temporada, Penelope e Colin. Depois do final da segunda temporada, então, a gente sabe que a Penelope é a Lady Whistledown e eu acho que uma das coisas que eu mais estava animada pra assistir nessa temporada era essa dualidade da personagem, né, a Penelope, como Penelope, ela é uma personagem que é extremamente tímida, ela, né, sempre tá ali meio que no fundo, não sabe conversar direito, né, enfim, ela tem várias questões ali com a personalidade dela e como Lady Whistledown a gente sabe que ela encontrou uma voz pra ela mesma, né, então eu tava bem curiosa pra ver esse equilíbrio entre essas duas coisas e o quanto isso traria desafios e dificuldades na vida da Penelope, né, e eu sinto que nesses primeiros episódios a gente viu bastante isso, principalmente no segundo episódio que eu acho que talvez um dos meus favoritos desses quatro, porque ele é um episódio muito difícil, né, e eu acho que ele é um episódio que termina de um jeito muito fofo, ao mesmo tempo muito honesto, né, em relação a Penelope, então é nesse episódio que a Penelope, como Lady Whistledown, tem que escrever uma coisa sobre ela mesma, né, e sendo extremamente cruel com ela mesma e a gente vê o quanto isso é doloroso pra ela e o quanto isso é difícil e o quanto ela sabe que ela tem que escrever isso pra não levantar suspeitas, né, porque afinal de contas é uma grande fofoca que o Colin estaria ajudando a Penelope a encontrar um marido, né, a ser adequada para encontrar um marido e tudo mais, essa fofoca se espalha e tudo mais e ela tem que escrever isso e ela tem que lidar com as consequências de ela mesma ter tido que escrever isso sobre ela. Eu achei que isso pra mim foi com certeza destaques dessa temporada, eu acho que era exatamente esse tipo de situação que eu queria muito ver na série e eu acho que aqui nesse momento eles conseguiram entregar exatamente o tipo de conflito que me interessa muito da gente ter não só a personagem que é a Lady Whistledown, mas também essa revelação de que ela é a Lady Whistledown, né, e as consequências de tudo isso. Além do mais, a gente tem, então, altos e baixos, né, entre Penelope e Colin e a gente tem vários momentos ali entre eles porque esses quatro primeiros episódios são muito introdutórios da relação dos dois, né, e dos dois encontrarem esse espaço onde eles são amigos até o momento em que o Colin percebe que ele quer ser mais do que amigo da Penelope, sendo que isso era uma coisa que ela mesma já sabia. E eu acho que aqui na série a introdução de um outro interesse amoroso pra ela, né, que é o Lord Debling, eu acho que enriquece muito essa história porque dá esse drama a mais e esse tempo e meio que esse momento, né, pro Colin de fato perceber que ele sente algo a mais pela Penelope. E eu achei que foi muito natural a forma com que as coisas aconteceram entre eles, né, então desde esse primeiro momento em que eles se reencontram e que a Penelope ainda tá chateada com o Colin por ele ter falado o que ele falou, né, até ela tá extremamente conformada com o fato de que o Colin nunca vai ver ela como algo mais do que uma amiga até esse acordo que eles fazem depois que a Penelope, enfim, entende que ela realmente tem muita dificuldade, né, de se conectar com as pessoas. E aí, eu acho que tem algumas cenas, né, dessa temporada que eu amei muito. Como eu comentei com vocês, eu gostei muito da Penelope tendo que enfrentar essa dualidade de ser a Lady Whistledown e ter que falar dela mesma, né, no jornal. Mas também desse momento extremamente triste, extremamente dramático que a gente tem aonde ela encontra o Colin e o Colin quer saber se ela tá bem, né, depois do que aconteceu porque foi uma coisa extremamente complicada, né, e muito difícil até porque a Lady Whistledown ela também falou mal do Colin, né, em determinado ponto e a gente tem ele no final do primeiro episódio falando que se um dia ele descobrisse quem ela era ele ia garantir que ela, né, iria à ruína e eu tô muito interessada em saber quando é que essa revelação vai acontecer, né, quando é que o Colin vai descobrir e quais vão ser as consequências disso porque eu sinto que no momento em que a gente tá no final do quarto episódio ele já tá muito dentro da situação, né, do romance e dos sentimentos dele pela Penélope pra de fato não se importar com ela ser a Lady Whistledown pra não ter a mesma reação que ele teve no final do primeiro episódio que é desejar a ruína dela e garantir que isso vai acontecer por conta de todas as coisas que ela fala não só sobre ele mas sobre a família dele e sobre inclusive a própria Penélope então eu acho que tem essa dualidade que vai ser muito interessante de ser debatida em algum momento e eu acredito que isso deve acontecer, né a revelação deve acontecer em algum momento ali no episódio 5 ou 6 logo depois do casamento ou as vésperas do casamento exatamente pra trazer esse questionamento fazer uma prova de fogo aí, né do relacionamento dos dois e dos sentimentos que um tem pelo outro mas enfim então a Penélope ela tá num momento ali super frágil e ela pede um beijo pro Colin, né isso acontece também no livro mas eu sinto que a cena na série tem um peso emocional muito grande eu, nossa senhora me debulhei em lágrimas nessa cena eu sinto que a Penélope entregou demais, né no caso a Nicola entregou muito a gente já sabe que ela e o Luke tem uma química de milhões então entregaram demais sim eu fiquei muito mexida com essa cena eu acho que foi uma cena muito bonita essa vulnerabilidade dela e ela falando que ela acha que ela nunca vai ser beijada e por isso ela queria que o Colin fizesse isso por ela e fizesse esse favor pra ela e eles se beijam e claramente isso abre os olhos do Colin de uma vez por todas só que a Penélope tá tão envolta nos próprios problemas e dramas e questões que ela nem tem como perceber, né que houve uma mudança no jeito que o Colin enxergava as coisas e aí enfim a gente vai ter uma sequência de cenas muito pinceladas entre eles a gente tem a cena então do Colin cortando a mão né Penélope lê o diário dele sem querer ali meio que sem querer querendo e aí rola uma situação ele corta a mão dele e ela ajuda ele e rola faíscas ali entre eles além disso eu acho que uma das minhas cenas favoritas também é quando ela tá comendo ali uns doces e aí cai chantilly ela tá limpando a mão e ele fica ele tá mano ele não tá bem entendeu esse homem não tá passando bem ele não tá passando nada bem e aí a gente vê toda essa situação e obviamente esse beijo né à noite mas obviamente tudo culmina na cena da carruagem que minha nossa senhora que jeito de terminar esse quarto episódio dá até raiva que é sacanagem eles terminarem o quarto episódio desse jeito porque nossa senhora eu tava pronta pra dar play no próximo que eu já tava assim meu Deus do céu então temos né cenas pinceladas entre eles eu acho que essa primeira parte da temporada ela é muito mais sobre a tensão criada entre eles e esse questionamento de sentimentos né e esse vai e vem de ai será que ele gosta será que ele não gosta e até eu acho fofo né o momento em que ele conversa com a mãe dele e a Violet claramente percebe que tá rolando algo entre ele e a Penelope mas ela como uma mãe né já esperta ali nas coisas ela fala apenas o necessário né no caso realmente a amizade é uma boa fundação pra um relacionamento mas que é muito raro de acontecer né e o Colin fica remoendo isso e remoendo isso e remoendo isso até o momento em que ele de fato estraga a oportunidade da Penelope de se casar com o Lorde Debling porque o Debling percebe que a Penelope é apaixonada pelo Colin e que ele não quer se casar com uma mulher que já é claramente apaixonada por um outro cara e principalmente sendo que ela poderia muito bem se casar com esse cara até porque o Lorde Debling é um cara que vai ficar muito tempo fora de casa e a Penelope vai ficar em casa então assim são questões da sociedade então a gente tem gostaria de ter visto mais cenas dos dois confesso mesmo que fossem cenas não necessariamente cenas deles se beijando deles se pegando e tudo mais porque eu acho que o jeito que foi construído funciona muito bem mas as cenas dos dois conversando interagindo são cenas muito fofas mas todos esses momentos essas conversas entre eles eu acho que isso já ajudou a criar essa grande tensão mas agora o negócio tem que andar entendeu? e aí a gente tem que esperar um mês pra ver finalmente e eu gostei muito que eles mantiveram acho que uma das falas mais legais do livro que é o Collins todo desgrenhado saindo da carruagem e chamando a Penélope falando e aí Penélope mas você vai casar comigo ou não vai afinal de contas porque na cabeça dele já tá tudo resolvido a partir do momento em que ele se declara pra Penélope ele já tá 100% dentro desse relacionamento e eu acho que uma coisa interessante é que a gente tem esse desenvolvimento do personagem do Collins nessa temporada trazendo um pouco essa coisa dele ter viajado e dele tá meio que criando uma faceta dele uma imagem que é o que ele acredita que a sociedade quer ver dele que ele é esse cara viajado ele é esse cara charmoso e que flerta com todas as meninas e não sei o que e aí a gente vê que com a Penélope ele consegue de fato ser ele mesmo e que isso é um alívio pra ele em muitos aspectos além de tudo isso além de todas essas histórias a gente tem algumas histórias menores acontecendo então a gente tem o irmão da Lady Danbury que é o Marcos que aparentemente vai rolar e vai ser um interesse amoroso da Violet a gente sabe ali do spin-off de Rainha Charlotte que a Violet ia começar a se abrir pra algo diferente pra um romance de repente e a gente vê que o Marcos e ela tem ali uma interação e tudo mais mas aparentemente o Marcos e a Lady Danbury tem uma relação bastante complicada e que isso pode eventualmente ser um problema ali na relação dele com a Violet a gente tem o Will Mondrick e a esposa dele que nessa temporada então herdam o filho deles na verdade herda ali uma fortuna e um título e eles entram oficialmente na nobreza e aí eles estão ali tentando entender como eles se encaixam nisso eu confesso que essa história eu não poderia me importar menos eu acho que tem ali algo que é até interessante essa coisa deles terem ganhado e de repente estarem participando serem convidados pros bailes serem convidados pra todas as situações sociais e tudo mais mas eu acho que isso tá tão distante da história principal e tão desconexo de tudo que acontece que sinceramente não é a minha coisa favorita da temporada e é totalmente dispensável quero entender se na parte 2 isso vai ter algum impacto vai ter alguma relação com alguma coisa enfim o que eles vão fazer com essa história mas por enquanto esses são personagens que se eles esquecessem que existe eu confesso que eu não me importaria e a gente tem também a mãe da Penelope Portia Fedrington que está tentando conseguir um herdeiro porque no final da segunda temporada ela rolou ali uma situação ela aplicou um golpe num golpista e conseguiu garantir que a família não perdesse tudo e que eles tivessem algum dinheiro e alguma forma de manter a casa os criados e tudo mais mas isso ainda não está 100% seguro e só estará 100% seguro a partir do momento em que uma das filhas de Portia fizer um herdeiro e aparentemente as duas irmãs da Penelope estão agora grávidas é no final ali do quarto episódio a gente viu as duas grávidas mas eu estou bastante intrigada interessada para saber se na verdade a pessoa que vai ficar grávida primeiro ou enfim que vai conseguir de fato manter a gravidez vai ser a Penelope porque é uma gravidez meio tipo assim elas acham que estão grávidas tem ali os sinais da gravidez mas eu fiquei meio encucada aí com essa história então é isso é isso que a gente tem por enquanto nesses quatro primeiros episódios da terceira temporada de Bridgerton ainda tem muita coisa para acontecer acho que ainda tem muitas reviravoltas são alguns episódios que poderiam ter uma faísca mas foram episódios legais de assistir mas e eu acho que esse final com o Colin pedindo ela em casamento de fato falando você não vai se casar comigo e tudo mais é legal mas eu sinto que faltou talvez situação um pouco mais assim né a revelação eu achava que eles iam terminar essa parte 1 com a revelação pelo menos para o Colin de que a Penelope é a Lady Whistledown mas não foi isso que aconteceu e além de tudo isso no livro a gente tem a Lady Danbury criando ali um jogo para tentar descobrir quem é a Lady Whistledown e a gente não tem isso na série por enquanto mas pode ser que isso seja introduzido no final da temporada de alguma forma porque a gente inclusive tem a rainha meio que ai ok com a Lady Whistledown até o momento em que ela não estará ok que a Lady Whistledown vai falar algo que ela não gosta e aí talvez a rainha possa ser essa personagem que vai trazer esse prêmio para quem descobrir ou quem revelar quem é a Lady Whistledown e aí talvez agora que a Penelope é a Lady Whistledown e a gente sabe que o Colin vai descobrir eventualmente talvez isso venha a ser relevante nos próximos 4 episódios ou se estenda para a próxima temporada então é isso essa foi a minha análise dos 4 primeiros episódios da terceira temporada de Bridgerton quero muito saber o que vocês acharam então não esquece de deixar aqui para mim nos comentários e de me seguir em todas as redes sociais porque a gente vai comentar um pouco mais diretamente sobre várias ceninhas então me segue por lá e já vamos criar as teorias e obviamente na semana que vem a gente vai ter um vídeo comparando a série com o livro a gente se vê no próximo vídeo um beijo e aí e aí e aí e aí